Que tal uma atualização de software que faz o 2-step ficar mais suave e ainda assim carregar mais pressão em menos tempo? Ou ainda um controle de tração ativo por velocidade de rodas para arrancada, para circuito e para rua? Ou então, orímetro e odômetro? Interessante, né? Confira estas e outras novidades neste vídeo. O corte de arrancada, o 2-step, ele foi atualizado agora na versão 3.4. Nós adicionamos o retardo de ignição. Ao ativar este retardo de ignição, isso permite que você edite esta caixa aqui, esta caixa de seleção, e coloque o retardo máximo que quer que seja aplicado no 2-step. Este aqui vai ser o ponto que vai ser aplicado no 2-step e ele vai atrasar até menos 20 graus no 2-step. Só que isso vai acontecer randomicamente. Em uma volta ele vai atrasar um cilindro, na outra volta ele atrasa o outro. Isso é tão efetivo quanto um corte de ignição para segurar o motor. Os resultados disso são um limitador com que controla a RPM de forma muito mais estável. Isso se reflete em mais fluxo de ar na turbina. Então a turbina vai carregar muito mais rápido e inclusive carrega mais pressão com a mesma RPM que você tinha antes. Os testes têm se mostrado muito efetivos nessa questão. Claro, outras vantagens. Ele não desperdiça energia, não derruba a pressão, porque não há corte, apenas um atraso. E também não faz cair a temperatura de escape, porque não sai combustível não queimado. Ele queima sempre, porém queima atrasado. E isso também se reflete em não ter a vela de ignição encharcada com combustível para o próximo ciclo. Então isso tudo é o resultado disso. Carrega a turbina mais rápido e carrega pressões ainda maiores do que você tinha antes. com a mesma RPM. Outra opção também que nós adicionamos foi a abertura máxima de borboleta eletrônica. Então, num carro com borboleta eletrônica, quando você ativa o two-step, aqui tem uma limitação. Se você quiser, por exemplo, isso é muito bom para os carros aspirados. O piloto pode estar com o pé 100% no pedal, porém a borboleta não abre mais do que 60%, neste caso aqui, durante o two-step. É bastante interessante para padronizar a largada desses veículos também. Uma das grandes novidades da versão 3.4 é o controle de tração ativo. Para habilitar essa função, depois de ter atualizado o seu software e a sua ECU, clique em opções do mapa e habilite o checkbox de controle de tração ativo aqui. Aí basta clicar aqui em cima e ele vai pular direto para a tela de ajuste do controle de tração. Esse controle de tração, basicamente, ele compara as diferenças de velocidade das rodas de tração e de referência. E ele aplica atrasos e cortes no motor para segurar, para controlar essa diferença de velocidade em um nível que você programou. É muito importante que para esse controle funcionar perfeitamente, que as velocidades de referência e de tração, elas sejam perfeitamente lisas, que elas não tenham picos de velocidade, picos de leitura. E isso vai fazer com que o controle trabalhe mal. Ele vai achar que está distracionando, ou que a diferença de velocidade é uma, quando na verdade é apenas uma interferência. Então, nesse caso aqui, pode ver que o gráfico está perfeito. Esses pontos onde a velocidade de tração sobe, é onde realmente ele distracionou no nível que o controle tinha programado, que era o permitido. Como esse controle tem bastante ajustes, nós estamos preparando um vídeo especial para essas funções. Fique ligado que logo ele vai ser liberado. Essa versão também, ela traz o que nós chamamos de um pacote para carros de rua. O controle de tração ativo, claro, que é uma função muito interessante, principalmente para os carros de rua, porque são carros, em geral, que são mais fortes, são carros melhorados. E, infelizmente, o chão não é o chão de uma pista. Então, não deixa de ser um pacote também para um carro de rua. Mas, outras funções também que ainda foram adicionadas, são os sensores pré-definidos de farol alto, farol baixo e luz de conversão direita e esquerda, luz de pisca. Então, no caso, por exemplo, do farol alto, permite que você coloque a indicação de acionamento desse farol, num LED lateral, por exemplo, e selecione aqui, por exemplo, que eu selecionei a cor azul, padrão para o farol alto, e posso selecionar que ele fique sempre ligado ou piscando, em geral, o farol alto vai ficar sempre ligado ao LED. E, quando for acionada essa entrada, liga essa luz aqui e aparece uma setinha indicando qual é a função que foi ativada aqui, no caso, o farol alto. Mesma coisa para o pisca, se eu selecionar aqui a luz de conversão, eu vou selecionar que ela fique piscando, por exemplo, e seleciono a cor que eu quero aqui também. Da mesma coisa, da mesma forma, em geral, laranja e sempre piscando aqui. Outra grande função, especialmente desenvolvida para carros de rua, é a parte de odômetro e de orímetro. Esse odômetro, ele é atrelado à peça, à injeção, então não é atrelado ao mapa. Se você usa a injeção em mais de um carro, saiba que ele vai incrementar essa quilometragem conforme você for andando, independente do carro. Nesse caso aqui, o odômetro total, é importante que você guarde a quilometragem do carro. Digamos que eu vou colocar 20 mil quilômetros aqui, o odômetro parcial vai ser incrementado conforme o carro anda. E para fazer uma média, eu vou clicar aqui em zerar. Na FT600, vai ser possível ver tudo isso aqui através da tela. Na FT500, apenas através do FT Manager. E é uma função muito útil para calcular a média, fazer cálculos de manutenção. Da mesma forma, o odômetro também serve para isso. Ele permite editar o odômetro total, porque, como eu falei, ele é atrelado à ECU. Então, se você trocar de ECU ou quiser colocar em um outro carro, você tem que salvar esse valor que estava aqui e, digamos que ele estava com 230 horas de uso, você coloca aqui de novo e ele continua incrementando esse valor do total e o parcial. O parcial para uma manutenção, por exemplo, a cada X horas de uso, eu quero fazer uma troca de óleo. Você vem aqui, zerou, pronto. A próxima manutenção, você confere e sabe exatamente o que o carro andou ou as horas que o motor funcionou. Então, é importante salientar que o orímetro, ele considera as horas que o motor efetivamente funcionou, não que a gestão estava ligada. Então, o motor tem que estar ligado, funcionando, para esse orímetro ser incrementado. Para essas funções de odômetro e orímetro, nós criamos uma função de segurança para o preparador, enfim, para ele... Vamos dizer que eu vou botar aqui, um, dois, três, quatro, é a senha de manutenção. Você repara que ele já fala aqui, essa senha bloqueia as seguintes funções. Odômetro e orímetro. Então, digamos que vender o carro para o cliente lá, com essa injeção, a injeção está bloqueada e não quer que o cliente... Por exemplo, aqui ele já está me pedindo a senha para eu entrar no orímetro, tá? E já me pediu o código de verificação aqui, que eu tenho que digitar igual está na imagem. Então, entrei no orímetro. Não quer que o cliente altere o orímetro total, por exemplo, o parcial, nem zero e nada. O preparador, o mecânico, habilita essa senha e só ele vai ter acesso, então, a essas duas funções de odômetro e de orímetro. Nesse caso aqui, o cliente não pode zerar a menos que ele tenha essa senha, então, de manutenção, que foi como a gente chamou aqui. Outra função bastante interessante, e ela só é utilizada em carros muito mais novos, com uma tecnologia maior, é o controle proporcional para o PWM. Então, através de um relé de estado sólido, a gente vai controlar a velocidade da ventoinha, do ventilador de radiador, nesse caso, então. Então, aqui, eu tenho os percentuais de PWM para esse ventilador. Selecionei controle proporcional para o PWM, modo de ativação da saída, aqui, e aqui o percentual de PWM, por exemplo, para 80 graus. Chegou a 80 graus, a ventoinha vai começar a girar devagar, para não deixar que a temperatura vá muito acima do desejado. Conforme ela vai chegando perto de 81, 82, ela vai chegando perto de 90, o PWM vai aumentando. E, então, a 90% do PWM, praticamente, a ventoinha está na velocidade máxima. Então, isso é interessante, porque permite fazer um controle muito mais estável de temperatura do motor. Para isso, você vai precisar, claro, de um relé de estado sólido, para poder controlar esse ventilador. Isso aí é uma tecnologia utilizada em carros bem novos, e utiliza um relé, um relé de estado sólido, um relé acionado para o PWM. Bem interessante para fazer esse tipo de controle, principalmente para um carro de rua, que você deseja uma temperatura bem estável de motor. Agora, um controle bem interessante para veículos de pista, é o Pit Limit, que é o limite de velocidade para quando o carro entra nos boxes, nos pits. E, através de uma entrada qualquer, ou um botão no painel de instrumentos, um botão ou uma chave externa, ligou a chave, ela fica ligada, fica limitada a velocidade de referência, não a velocidade de tração, em 80 km por hora, por exemplo. Bastante útil para carros de circuito, carros onde você tem que manter uma velocidade abaixo deste limite aqui. Isso aqui vai controlar através de atraso e corte de ignição. Esse limitador de Pit Limit. E aí ele controla a velocidade para deixar dentro do valor desejado. Outra função adicionada nessa versão é a função de saídas genéricas. Isso aqui basicamente permite que uma entrada qualquer, ou um botão externo, ou através da rede CAN, no caso o Switch Panel 8, essa entrada, você seleciona se ela está ativada em 0 ou ainda ativada por terra ou por 12 volts. Quando você ativar essa entrada, ela vai ativar uma saída, que vai ter uma função de, ela está ativa sempre que você manter o botão pressionado, ou está ativa ou desativa ao pressionar o botão externo. Então, se ela aperta uma vez o botão, a entrada, ela ativa, aperta outra vez, ela desativa. É útil para, enfim, acionar qualquer tipo de função que não tenha uma função específica aqui para funcionar. Por exemplo, quiser acionar farol pela FT e quiser ver quando ele está acionado, por exemplo, você nomeia ela ali, coloca uma saída genérica, seleciona no menu de entradas, a saída, a entrada, e depois a saída do menu de saídas. Você seleciona, por exemplo, aqui, eu vou habilitar essa entrada aqui, você seleciona a saída genérica de 1 a 8. Então, essa saída genérica de 1, ela vai ativar uma saída aqui no menu de saídas, que pode ser azul, cinza ou amarelo. Vou pegar o amarelo aqui, e quando você pressionar aquela entrada, ela aciona. Então, é basicamente para você fazer uma função que não estava disponível, e ter isso aí logado no datalog da puxada, ou enfim, do diagnóstico que você estava fazendo. Mais uma opção que foi alterada nessa versão, foi na malha fechada. Aqui, nós, obviamente, ensinamos a opção de você selecionar o que acontece com a malha fechada durante uma injeção rápida. Até as versões anteriores a 3.40, a malha fechada era desligada. Então, dava uma injeção rápida, você tinha 10% de correção de malha fechada, ela ia a zero, depois de alguns segundos ela voltava. Agora, você pode congelar esse valor por 150 milissegundos, por exemplo, que é o tempo padrão aqui. Ou você pode adicionar também. Então, se ela estava em 10% de malha fechada de correção, você deu a injeção rápida, ela vai adicionar a injeção rápida, mas não vai desligar, ela não vai tirar a correção da malha fechada. Ela só não vai corrigir durante a injeção rápida, porque ela dá uma variação muito brusca de sonda. E, às vezes, é desejável, realmente, que você tenha um enriquecimento momentâneo na injeção rápida. Então, o que ela faz? Ela congela a malha fechada no percentual que você tinha antes. Se ela estava em 10%, deu a injeção rápida, a correção continua em 10%. Mais uma modificação dessa versão foi no controle de marcha lenta. Até as versões anteriores, assim que o veículo entrava em movimento, os controles de marcha lenta eram desativados. Então, o controle de lenta por ponto era desligado. E aí, o ponto aplicado no motor era o ponto do mapa. E isso em alguns carros fazerem a lenta ou subir ou o carro morrer. Então, o que a gente fez? Tem uma opção agora para você ativar o controle de marcha lenta com o veículo em movimento. Então, mesmo que você tenha velocidade acima de 2 km por hora, ele não vai desativar o controle de lenta por ponto. Então, se você está com o carro andando um pouco, chegando em uma sinaleira, um sinal de trânsito, e você vê que vai parar, muita gente coloca o pé na embreagem, a rotação cai para a lenta, e antes o controle de lenta com velocidade desativava, o carro às vezes morria ou acelerava. Agora, o controle de lenta já está funcionando normal, ele volta, ela cai direto na lenta por ponto, e fica funcionando exatamente como se fosse com o carro parado. Isso vai ajudar bastante na questão de deixar o funcionamento do carro mais estável, principalmente, porque você vai ter o controle de lenta sempre funcionando, caso deseje. Essas foram algumas das novidades da versão 3.4. A lista completa você encontra em nosso site, ou então no software FT Manager, na opção FT Updater. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço!